E aí, você gostaria de saber em qual rádio do Brasil que a sua música que você lançou nas plataformas digitais está tocando? Se interessou? Bora lá! Oi, como vai você? Espero encontrá-lo e encontrá-la muito bem aí do outro lado da telinha. Você quer saber onde a sua música toca depois que você lançou ela nas plataformas digitais? Muitos artistas vêm me procurar com essa dúvida. Alex, tem como eu saber de forma automática, de forma segura, com um preço justo, onde que minha música está tocando, além das plataformas digitais, se ela está tocando em alguma rádio, qualquer rádio do Brasil? Tem sim, basta você se cadastrar, criar a sua conta, ela é gratuita, tá pessoal? Aqui na playaxe.com, estou deixando o link aqui abaixo na descrição. Se você quiser contratar o serviço aqui da empresa, já te dou uma dica. Quando que vale a pena você ativar o serviço pago aqui da playaxe.com? Se acaso você tem músicas com mais de três meses já lançadas na plataforma, aí sim vale a pena. Por quê? Porque aí já passaram-se mais de 90 dias. E aí sim, se você ativar o serviço aqui da playaxe, para saber onde a sua música está tocando, sim, você vai ter de forma automática e detalhada todas as rádios que estão tocando a sua música depois de três meses que ela está sendo executada. Muito legal, né? Alex, e esse serviço é caro? Olha galera, eu vou falar para você. Eu vou falar primeiro em preço em dólares. Alex, por que você está falando preço em dólares? Eu vou falar o preço em dólares, pessoal, pelo seguinte motivo. Passar daqui dois anos, não está defasado o valor. Mas se você quer saber quanto você vai gastar, para você que está começando e quer saber se a sua música está tocando em alguma rádio ou não, você vai pagar uma média de 30 a 40 reais para utilizar o serviço de 30 dias. O preço dela em dólares, você vai pagar uma média de 7, no máximo 10 dólares, tá? Então eu estou falando o preço em dólares para depois, se acaso passar dois anos aqui, você falar, Alex, mas você falou que estava cobrando 40 reais, e agora a empresa está cobrando 70, 80 reais. Então por isso que eu falo sempre o valor em dólares, que aí sempre vai ficar aqui o serviço da empresa com preço justo e atual. Você pode criar campanhas de divulgação se você quiser fazer. Claro, são serviços contratados. Aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês verem o porte da empresa. Olha os clientes que são da empresa. Rede Globo, Ornir Music, Universal Music. Já vou me despedindo de todos com muito carinho, desejando um excelente sábado para vocês. Fiquem com Deus e nos vemos até o próximo vídeo da semana que vem. Forte abraço a todos, pessoal. Fui, tchau.